Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando, hermano na área. Galera, é o seguinte, vou trazer um método aqui de duplicação solo pra você fatorar muita grana. A galera tava falando ontem aí no Discord, tinha uma galera falando no Instagram, nos comentários, que não tava conseguindo fazer o método de duplicação, que tomou hotfix, tá certo? Galera, eu quero falar uma coisa pra vocês. Vocês tem que parar com uma coisa muito chata, eu acho isso muito chato, que é, fez uma, duas vezes, não conseguiu, já sai falando pra todo mundo que o Glitch relevou hotfix. Cara, dá uma respirada, fecha o jogo, né? Dá uma respirada, toma um copo d'água e volta a tentar fazer de novo. Porque quando você passa uma informação que não é consistente, uma informação errada, tá bom? Você frustra todos os outros jogadores com a sua falta de persistir. Você não persiste e passa pros outros jogadores que não funcionam, que dão hotfix e não deixam os outros fazerem e tentarem. Então, por favor, isso é muito chato, isso é muito desagradável. Parem com isso, o método tá funcionando, vou mostrar pra vocês, fechou? Arrebenta o botão de like e dá aquela compartilhada, tamo junto. O método solo de você estar faturando muita grana no GTA V Online. Tá bom? Galera, eu estou numa sessão de convite, tá bom? Vou precisar usar o modo de mira diferente em configurações controle. Eu estou usando mira livre assistida e vou seguir jogadores com trava completa. Você vai ver o método aqui, como que funciona. Eu tô gravando no PS4 e aí vocês vão ver como que funciona, mas o Glitch também funciona pra Xbox One também. Tá bom? Então, galera, outra coisa, a gente vai precisar do bunker, do centro de operação móvel. Dentro do centro de operação móvel, o carro que eu vou usar pra duplicar. Eu posso duplicar esse veículo que é o Easy, que é o melhor pra duplicar atualmente hoje no GTA V Online. Esse carro aqui, ele vende na Arena War, ele vende lá, chama Easy Classic. Você compra ele, ele leva na Arena War, faz a tunagem nele no máximo. Após você fazer essa tunagem nele no máximo, você consegue vender as cópias num valor aproximadamente de quase 2 milhões de dólares cada. Tá bom, galera? E esse veículo, tanto na Arena War também, no site, vende esse veículo e a Slamvan também é um outro veículo muito bom. Agora no site da Bênis, o melhor lá é o LG Retro, tá bom? Você compra o LG RH8, transforma em LG Retro, faz a tunagem no máximo e também consegue vender as cópias tranquilamente. Tá bom, galera? A gente larga o carro aqui, beleza? A gente larga o carro aqui dentro do bunker e a gente vai lá pro complexo. A gente precisa ter o complexo dentro do complexo, carros que a gente vai perder. A placa daquele carro passa pro carro duplicado, ou seja, esse glitch duplica com placas limpas. Cada carro ganha uma nova numeração, ganha uma nova matrícula de placa, tá certo? Então é um glitch muito top. Galera, após você sair do bunker e ir pro seu complexo, você não pode tá chamando nenhum veículo particular. Se não o carro que tá dentro do bunker, vai sumir. Pessoal, outra coisa. Tá vendo essas missões azuis aqui no mapa? Aqui, você precisa ativar. Como que você ativa essas missões azuis no mapa? Você vem aqui em menu de interação, vai vir aqui em opções de ocultar, tá bom? E aqui, ó, em todos os serviços, tá vendo? Tem a missão aqui azul. Eu vou dar uma seta pra direita lá, ó. Apagou. Então assim, tem que deixar ela personalizada, ativa pra você poder fazer esse método aqui, tá bom? Fique de chefe ou você pega um carro de rua e vai até o seu complexo. Eu tô de chefe, vou em veículos de chefe, vou aqui em buzzard e chamo o buzzard. Eu já tenho um aqui no esquema. Agora eu vou lá pro meu complexo, vou mostrar pra vocês como que vai funcionar o método. É muito fácil, muito tranquilo de fazer. Então vai acompanhando o vídeo e deixa o like aí e não se esqueça, tá certo? Vamos lá pro complexo. Galera, o complexo, se você comprar ele perto do seu bunker, fica muito mais rápido. Olha só a distância do meu bunker pro meu complexo. Bem um perto do outro e assim facilitando, tá? Que você faça a duplicação mais rápida do que você tem um complexo longe. Eu sempre deixo o meu bunker e o meu complexo, né? E o meu fliperama um perto do outro. Assim facilitando eu conseguindo fazer os gates muito mais rápido, duplicando muito mais rápido. Com muito mais agilidade ali, ganhando muito mais dinheiro de uma forma mais simples, tá bom? Então vamos lá pro método. Galera, então aqui é o seguinte. A gente vai usar a nossa atendente aqui do complexo, tá bom? Atendente ou o rapaz ali também, o outro atendente, tá bom? Galera, agora vocês vão seguir um amigo com modo de mira diferente. Então a galera do PS4 vem aqui em comunidade, vai ali na barra de pesquisa, digita hermano gamer. Você vai achar a nossa comunidade que está próximo de 7 mil seguidores aí na comunidade. Falta somente 20, então faça parte você também. Vem aqui em barra de pesquisa, digita ali esse nome que você está vendo aqui, ó. Hermanos gamer. Você vai achar a comunidade e seja muito bem-vindo, tá ligado? Troca uma ideia com a galera aí que você pode conversar, ter o moral da comunidade. Trocar carro, fazer novas amizades, respeita, tá ligado, né, irmão? Respeita que você vai ser respeitado também, tá bom? Então vem aqui jogando agora, tá? E clica em qualquer jogador. Vamos clicar em qualquer jogador. O que a gente vai fazer, galera? A gente segue qualquer jogador ali na comunidade. Vai vir a tela de alerta. Você fica, não cancela. Isso vai funcionar só para o PS4. O Xbox One vai fazer de outra forma. Você precisa testar antes de começar o glitch. Eu já ensinei um esqueminha também com o menu de amigo lá, mas não vou explicar agora, tá bom, galera? Quando eu pego um vídeo, eu gravo na plataforma, no Xbox, eu explico só para eles. Mais ou menos explico para o PS4 e aqui vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, lá no Xbox, vocês vão ter que fazer um teste antes. Não consigo explicar detalhadamente como vocês vão fazer. Galera, ó, esse jogador não bombou. Vamos em outro. Então apertei duas vezes o botão PS e fui em outro. Galera, eu vou colocar um controle aqui do PS4, tá? Em cima da minha cabeça aqui, ó. Ele vai mostrar para vocês. Agora, vocês na tela de alerta aqui, vai apertar duas vezes o botão PS. PS, esse aqui, tá bom? Para voltar no mesmo jogador. Duas vezes o botão PS bem rápido e clica no mesmo jogador. Olha lá, ó. Você viu que sumiu? Se tivesse ficado naquela tela de alerta, ele não presta, não ia servir. Como sumiu, esse jogador está top, tá? Então agora a gente cancela. Sumiu não, né? Mudou a tela de alerta. Então, essa é a tela aqui. A mira, o jogador que você está tentando entrar, tem um modo de mira diferente. Beleza, você aperta a bolinha, tá? Tá, beleza? Agora você encosta aqui. Tá? E agora você aperta o Options, Mapa, Alternar a Vista. Vai vir aqui na missão. Clica quadrado para iniciar. Confirma com X. Vai dar essa tela de alerta, tá vendo, galera? Agora a gente vai apertar a seta para a direita no controlinho aí em cima, vocês vão ver. Eu vou apertar a setinha da direita lá, ó. O que eu posso fazer para você? A menina da atendente falou, a gente fica colado nela, faz esse esquema do mapa e aperta a seta para a direita. E aí vai acessar o menu da atendente na tela de alerta. A gente confirma. Beleza, olha lá, estamos bugados aqui, tá bom? Agora a gente aperta o mapa de novo, vamos de novo aqui, tá bom? Agora a gente vai iniciar. Quando a gente confirmar essa tela de alerta, tem certeza? A gente já confirma apertando várias vezes bolinha. Xbox One, confirma apertando várias vezes B, tá bom? Confirmei, bolinha, 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 pronto. Tô bugado, tá? Deixa eu tirar o controlinho aqui, era só para vocês verem ali as paradas. Beleza, tô bugado, galera. Olha lá, ó. Aqui, vocês não estão vendo aqui, mas nesse canto que eu tô com a câmera que vocês estão vendo eu falando, tá escrito carregando. E do outro lado ali, ó, tá ali, né? Tá sem mapa. Então eu tô bugado, tá bom? Eu tô bugado. Vamos vir aqui no RH8. Esse veículo eu vou perder, tá bom? A placa dele vai passar para aquele carro lá. Olha essa placa aqui, galera. Final 272, tá bom? Então agora a gente vai apertar duas vezes o botão PS. Vai seguir aquele jogador de novo, tá bom? Quando vir a mensagem de alerta, a gente vai confirmar. Primeiro, quando vir a mensagem de alerta, primeiro a gente vai começar a ficar segurando o botão de acelerar. Agora eu vou ligar aqui só para vocês verem, tá bom? Eu vou ficar pressionando o botão de acelerar. Galera, chegando a mensagem de alerta, a gente fica segurando o botão de acelerar. Veja que no controlinho aí, ó, tá pressionado aqui, tá vendo? Olha lá, tá piscando. Tô segurando o botão de acelerar. Tá, eu confirmo, cancelo e confirmo. Agora eu solto, pum. Já era, tá bom? Já era, já tô bugadão. Tá top, beleza? Se vocês quiserem sair daqui pelo teleporte... Vamos sair daqui pelo teleporte? Vamos lá, vamos sair pelo teleporte. Vamos vir numa missão do bunker aqui, galera, ó. Vamos iniciar essa aqui perto do meu bunker. Vai por uma missão perto do bunker de vocês, beleza? Inicia. Eu não gosto de fazer... Deixa eu desligar o controlinho aqui. Eu não gosto de fazer teleporte nesse glitch, tá bom? Eu não gosto... Vamos hospedar aqui, ó. Eu não gosto de fazer teleporte nesse glitch, ó. Fica bugado, ó lá, ó. Tudo branco aqui, ó. Pediu pra hospedar, mas olha o bug louco. Agora a gente vai seguir aqui, ó. Uma vez a mensagem de alerta, né? Vai seguir uma vez o jogador. Na mensagem de alerta a gente confirma e cancela. Pronto. Aí vai dar o... Vai fazer o teleporte de missão que a galera fala. Aí, eu não sei se vocês já ouviram falar. Muitos já ouviram. Outros não. Mas eu não gosto. Eu gosto de sair pelo buzzard lá da atendente, tá? Agora a gente entra no bunker dando tudo certo. O carrinho vai estar ali e a gente vai duplicar ele, beleza? Galera, aqui... Por que que eu não gosto de fazer teleporte? Porque quando você faz o teleporte de missão, muitas vezes dá ruim. Quando você chegar aqui, não vai ter carro nenhum. Ó, apareceu. Só que, velho, é meu conselho de verdade, minha experiência, tá ligado? Vai na atendente lá e sai com o buzzard. Vem pro seu complexo. É muito melhor. Tá bom? Ô, galera. Vamos lá. Entrou no carro aqui, ó. Olha lá a placa, ó. 272. Lembra da placa que eu mostrei lá do RH8? Pronto. Carro duplicado, tá? Aí tem gente que eu não sei qual que é a brisa, mano. Todo mundo sabe que tem que entrar aqui primeiro de a pé, né? Aí muitos falaram. Meu irmão, derrote fixo. Quando eu entro com o easy, eu apareço de a pé. Apareço sem nada. É claro, né, fi? Você tem que entrar de a pé aqui, ó. Volta e sai. Tá ligado? Por que, galera? É... Muito hotfix. Muita modificação ao Rockstar. Vem jogando vários patch dentro do jogo. E isso vai manipulando o jogo de uma forma que fica prejudicando. Até pra quem não faz glitch, tá bugado desse jeito, entendeu? Então vamos lá. Volta pro carro. Vai vir aqui. Seta pra direita. Vai dar armazém lotado. A gente confirma. Porque o carro que a gente usou pra duplicar primeiro vai parar na vaga do RH8 do complexo. E esse aqui é a cópia. Fica dentro do com. Tá bom? Olha, ó. Apareceu, tá? Então, assim, galera. De verdade, eu fico chateado com essas paradas, entendeu? É muita... Eu vejo que... Eu imagino que se num jogo você tenta uma vez e já começa a chorar falando que deu hotfix. Falando que não funciona. Ou às vezes falam absurdos que é glitch fake. Imagino no seu dia a dia, cara. Qual é a fraqueza da sua vida? Eu fico percebendo como que essa pessoa deve ser no dia a dia. E aí? Acorda meio dia, uma hora. Não quer saber de lavar uma louça. Não quer saber de estudar. Não dá nem a namorada com a mulher. Já desiste? Vai desistir? Tudo que você faz na sua vida, você desiste? Então eu tô falando um papo reto. Não quero diminuir ninguém. É motivação, cara. Acorda. Você consegue. Você pode. Você vai. Tá certo? Tamo junto. Galera, pra continuar duplicando, só largar o mesmo carro aqui. Não precisa pegar o outro lá e fazer o mesmo processo identicamente. Espero que vocês tenham gostado. Arrebenta o botão de like. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho